A Feira do Galpão acontece neste sábado aqui na Avenida Gentil Tavares. Essa é uma excelente oportunidade para você de casa vir conhecer todos os expositores. Para falar sobre esse assunto a gente conversa com a Isabela Nogueira, ela que é a organizadora da feira. Então vamos explicar para o público de casa o que é que vai encontrar por aqui. Eu já sei que é muita coisa boa, já estou vendo que está a estrutura ali já finalizando a montagem. Isso, serão mais de 10 expositores com moda, gastronomia, muitos produtos geek, que a pessoa está na moda agora e também muita alegria, vai ter som ao vivo, pula-pula para as crianças e muito mais. Pois é, está imperdível, é uma festa para toda a família de fato. Com certeza, para toda a família. E assim, é uma festa que nós estamos tirando do eixo das feiras que ficam na Zona Sul e colocando para a Zona Leste, que é uma coisa interessante, porque muitas pessoas às vezes querem participar da feira, mas não tem condições de se deslocar até a Zona Sul. Essa é uma oportunidade também para os expositores. Inclusive, eu estou aqui com um desses expositores, que é o Reginaldo Matos. Ele também é organizador, foi um sonho antigo, de fato, colocar essa feira à tona. Inclusive, já estou vendo aqui que tem muita coisa diferente por aqui, não é, Reginaldo? Vamos explicar, então, sobre a oportunidade de vocês poderem expor o seu trabalho para todo o Estado conhecer. Eu venho tentando há muito tempo expor as minhas peças, expor a situação todinha, e hoje eu consegui encontrar um ponto para poder expor, que é no estabelecimento da gente mesmo, que vai ser aberto ao público, gratuito. E é uma parte que a gente tem guardado, que está mostrando que tudo isso vem ser tido por reciclagem, por aproveitamentos. Então, vamos reforçar o convite para o público de casa? Pronto. Vai ser no sábado, às 15 horas, e teremos eventos de todo tipo. Teremos música, gastronomia, teremos a minha exposição em si, e tudo mais que vocês puderem me ver. Coisa boa. Muito obrigada. Bom evento para vocês. Só reforçando, próximo sábado, a partir das 3 da tarde, aqui na Avenida Gentil Tavares, número 600. Está todo mundo convidado. Selma Souza, para o Jornal da Peripê. O Jornal da Peripê.